Estamos em outro ponto da SC-108 em Massaranduba, onde a falta de cuidados com a rodovia, aliados a como este caso, a alta velocidade dos motoristas e motociclistas, resulta em marcas na rodovia. Várias freadas de veículos que se aproximam dessa curva, uma das mais fechadas. Os veículos passam por aqui, às vezes em alta velocidade. Os mais apressados deixam as marcas do pneu no asfalto já desgastado da rodovia. Trecho da SC-108, próximo do limite entre Massaranduba e Guaramirim.